Vamos lá, bom dia. Vamos retomar aqui mais os exercícios de direito administrativo, ato administrativo, direito administrativo começando do zero. Estamos na questão 41. Quem tiver interesse, tem na descrição do vídeo os contatos das pessoas que participam aqui para trocar ideia e ter acesso ao material. Vamos começar aqui a leitura. Sebrasp, questão 41, Sebrasp, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, analista judiciário, área judiciária 2017. Um servidor entrou em exercício em um cargo público comparado por decisão judicial liminar precária e antes do julgamento final da ação mandamental requereu, enquanto estava em exercício, sua aposentadoria por tempo de contribuição, visto que havia efetuado legítimas contribuições ao sistema previdenciário. Após a decisão da aposentadoria, ocorreu o julgamento final da demanda e a segurança foi denegada. Nessa situação, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aposentadoria desse servidor deve ser. Vamos lá, o que é isso aqui? O servidor, eventualmente, fez o concurso. Por algum motivo esse concurso deu algum problema ali e ele entrou baseado, com base, foi nomeado com base no mandato de segurança, numa liminar. Só que, sabe como é que é a justiça brasileira, né? Demorou um pouquinho ali e ele foi, 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 foi. Antes de sair o resultado, antes de sair o resultado, ele falou, olha, já completei o tempo para me aposentar, requeriu a aposentadoria dele. Na hora que ele requeriu a aposentadoria dele, saiu a decisão dizendo, olha, na realidade ele não poderia ter assumido o cargo, está errado. E agora? Vocês entenderam o enredo da história? Ele fala assim, um servidor entrou em exercício, em um cargo público, entrou em exercício, num cargo público, uma decisão judicial eliminar a precária. Ele entrou no cargo público. Antes do julgamento final da ação mandamental, antes do julgamento dessa, desse mandato de segurança que ele assumiu o cargo, requereu, enquanto ainda estava em exercício, estava em exercício, mas ainda com a liminar. Sua aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, demorou tanto que ele conseguiu contribuir o tempo necessário para solicitar a aposentadoria, visto que havia efetuado legítimas contribuições ao sistema previdenciário. Após a concessão da aposentadoria, ou seja, ele foi aposentado, ocorreu o julgamento final da demanda e a segurança foi denegada. Ou seja, chegou no final dizendo, olha, ele não poderia ter descido o cargo. E aí? Aí que vem a questão. Hoje, para vocês tentarem entender mais ou menos, hoje a gente vive, e isso é a Ludmilla que tem interesse em excesso, hoje a gente vive um novo modelo de sistema previdenciário do servidor. Como assim? Até 1998, o servidor era considerado que nem um militar. Servidor ativo e servidor inativo. O militar ainda é considerado dessa forma. O militar é militar da ativa e militar da reserva. O servidor, a partir de 1988, que foi a primeira reforma da Previdência, passou sem entender e dizendo, olha, na verdade, o servidor, agora, para ter uma aposentadoria, não é o Estado que tem que manter ele, independente da situação. Ele tem que contribuir para isso. Tem que fazer contribuição. Então, não é um servidor ativo e um servidor inativo. É um servidor ativo e um servidor aposentado, baseado nas contribuições previdenciárias dele. Então, passou a ter esse entendimento de que você não era o Estado, você não era um vínculo com o Estado no que diz respeito à sua aposentadoria, mas sim um benefício que você recebia em virtude das suas contribuições. que, antes disso, o servidor podia contribuir ou não. O Estado que tinha que manter ele, porque o Estado tinha que ter feito esse vínculo com ele. Ele mudou a metodologia ou a mentalidade em relação à previdência dos servidores. O servidor, a partir daí, passava a contribuir, inclusive o servidor aposentado. Não sei se vocês sabem disso. O servidor público civil, quando se aposenta, continua contribuindo com a previdência. Ele não para de contribuir, não. Continua contribuindo. É uma coisa ilógica, que não faz sentido mais. É o nosso sistema previdenciário brasileiro. Ou seja, quando eu me aposentar, tudo aquilo que eu contribuí para a aposentadoria, tudo aquilo que eu contribuí para a aposentadoria, que é para reverter para a minha aposentadoria, ainda vou continuar pagando. Até eu morrer. Mas eu vou continuar descontando. Lógico que a regra é outra. A regra é outra que se aplica. Ou seja, tudo aquilo que ultrapassar o teto do INSS, eles fazem o desconto. Até o teto eu não pago. Eu pago menos contribuição, mas vou continuar pagando. E não sei se vocês sabem, só para finalizar aqui o enredo da história, hoje a contribuição do servidor público é altíssima, é 19%. Então, se você paga 19% de contribuição previdenciária, paga mais o imposto de renda, na verdade, você recebe em torno de 40%, desculpa, paga em torno de 30% a 40% do seu salário de volta para o Estado. Não sei se vocês sabiam disso. Então, na verdade, sim, às vezes você olha ali o salário do servidor público, relativamente excelente em relação à iniciativa privada, mas 40% daquilo já fica com o Estado, que é a contribuição previdenciária de 19%. Normalmente, aquele salário relativamente bom já entra no teto do imposto de renda, então já pega mais 20%. Então, 39%, 40% você não recebe. Aí tem que descontar o plano de saúde. Então, tem que estar, não olhar aquele valor bruto ali que aparece no edital, não. Tem que pensar no líquido. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui minha ferramenta. Não, estou dizendo que é ruim, não, né? Para parar de estudar, mas é só para fazer a planilha correta aí de gasto. Baseado nisso que eu expliquei, que a aposentadoria agora é uma questão de contribuição. Essa aposentadoria dele tem que ser caçada? Não, né? Ele contribuiu para ela. Essa contribuição é válida, por aplicação da teoria do fato consumado. Por enquanto, eu deixo essa aqui. Para ser a mais correta. Mantida, pode ser uma das corretas, aliás. Mantida em razão da conversão do vício de forma. Aqui não tem vício de forma, né? Não falou nada sobre isso aqui. Porque ele estava com uma decisão precária. Ele está falando em relação à aposentadoria. Então, em relação à aposentadoria, não tem nenhum problema aqui. Em relação ao ingresso de nomeação, sim. Agora, a aposentadoria não tem nenhum problema aqui, não. Porque ele contribuiu. Anulada, não, né? Ele contribuiu. Revogada, não. Poderia ser essa aqui. Mantida, mas em conversão, em razão da conversão do vício de forma. Não tem problema aqui de vício de forma na aposentadoria dele. Então, é válido pela aplicação da teoria do fato consumado. Ainda que ele não tivesse direito ao cargo, porque era precário, mas as contribuições foram feitas de forma legal, né? Então, ele tem direito à aposentadoria, teoria do fato consumado. Não sei se vocês entendem. Amém. No que diz respeitar à aposentadoria, ele tem direito. Em relação ao cargo, ele perdeu. Ele perdeu o cargo porque era precário. Mas a aposentadoria, porque foi um dinheiro que ele colocou lá, né? Que ele contribuiu, ele vai ter direito. Inclusive, nesse período, por exemplo, nesse período que ele contribuiu, caso ele não tenha tido o tempo suficiente de contribuição, esse tempo ele leva para ele, leva uma certidão, pode continuar contribuindo depois pelo INSS. Em aquele tempo que ele contribuiu ali, ele ganha uma certidão de contribuições previdenciais, que ele pode averbar. Entendeu? Mesmo ele, se não fosse esse caso aqui, que é o caso comum, em que a pessoa depois pode ser exonerada e não chegou ao tempo de aposentar. Ele sai, perdeu o cargo, não vai ter mais um salário, mas ele sai com a certidão daquilo que ele contribuiu nesse período, que foi descontado para ele e para a aposentadoria. Porque isso é como se fosse uma poupança agora, né? Eu não vou explicar aqui em meu lugar muito, mas hoje o modelo ainda é mais diferente ainda, é mais complicado do que isso que eu estou falando. Ainda tem previdência complementar, que não comentou hoje em dia, todo servidor aqui entra, tem previdência complementar, que é o chamado fundo de pensão. Então, é mais complicado do que explicar aqui. Na aula de direito previdenciário, a gente pode estudar isso, eventualmente. Vamos ler aqui os comentários. Servidor que foi investido mediante decisão judicial de caráter precário pode ser destituído do cargo caso o judiciário revija a decisão anterior. Em outras palavras, não há direito adquirido a permanecer no cargo dada a natureza precária da decisão judicial, que ele terminou a nomeação. Segundo o STF, neste caso, não se aplica a teoria do fato consumado. Não se aplica a teoria do fato consumado em relação ao cargo. Pode passar 10, 20, 30 anos. Se é uma decisão liminar, e lá na frente foi julgado, aconteceu um caso agora da Polícia Federal. O cara ficou esperando 13 anos para ser julgado o caso dele na Polícia Federal. E quando saiu agora, depois de 13 anos, ele quis assumir. E o pessoal até pensou que ele não queria assumir. Ele já era policial civil do Distrito Federal há 13 anos e resolveu sair da Polícia Federal do Distrito Federal e ir para a Polícia Federal. Apesar disso, caso o servidor se aposente antes da decisão final, tendo realizado as devidas contribuições prevenciárias, o STJ vem entendendo que a aposentadoria é fato consumado. Lembrando aqui, o cargo que determina a nomeação não se aplica. Cargo, agora aposentadoria, sim. Por quê? Porque ele converteu, verteu as contribuições. Assim, a aposentadoria é legítima, portanto, não deve ser cassada. Veja abaixo um destes julgados. Situação excepcionalíssima de consolidação fato-jurídica no caso concreto da aposentadoria. Não obstante a compreensão exarada, constata-se que a impetrante, nomeada sob o par de decisão judicial liminar, exerceu o cargo até o momento de sua aposentadoria, ocorrida vários anos antes da decisão final do mandato de segurança, originalmente petrado por ela para prosseguir no concurso. Embora o vínculo do trabalho fosse precário, o vínculo presidenciário, após as contribuições presidenciárias ao regime próprio, consolidou-se com a reunião dos requisitos para a concessão da aposentadoria. A legislação federal estabelece a cassação da aposentadoria apenas nos casos de demissão de servidor público, ou seja, teria a aposentadoria cassada se ela fosse demitida, ou seja, respondesse a um PAD, e acumulação ilegal de cargos públicos. Artigo 133, parágrafo 6, 134 de lei 8.112. Não havendo, portanto, respaldo legal para impor a mesma penalização quando o exercício do cargo é amparado por decisões judiciais precárias, e o servidor se aposenta por tempo de contribuição durante esse exercício após legítima contribuição ao sistema. Conclusão. Segurança parcialmente concedida para manter a aposentadoria da impetrante, ou seja, manteve a aposentadoria dela, apesar de ter perdido o cargo público. Vamos lá. Sebrasp, questão 42. Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, técnico-judiciário de 2017. Só leio aqui o que é a teoria do fato consumado. A teoria do fato consumado prevê a confalidação de uma situação irregular pelo decurso de um longo prazo. São situações jurídicas que, amparadas por uma decisão judicial, foram consolidadas com o passar do tempo, não devendo ser desconstituídas. Vamos lá. De acordo com a doutrina, os atos administrativos que possuem todas as suas condições e requisitos estipulados por lei, prevendo uma única e obrigatória atuação administrativa, são classificados como? Que tipo de ato é esse? Que tudo o que você vai fazer já está previsto em lei? Qual é o nome que a gente dá para ele? Vinculados? Sim. Complexo não é porque requer duas vontades para um ato. Vinculados. Constitutivo não é declaratório, não está declarando. Sim. Eu fui mais proliminação. De ato vinculado, decorrente da previsão de um único comportamento possível por parte do gestor. Questão 43. Zebraspo, Prefeitura de Belo Horizonte, Procurador Municipal, ou seja, Procuradoria Municipal de Belo Horizonte. Vamos lá. Vamos ler cada uma das questões aqui. No que tange os conceitos, requisitos, atributos e classificações dos atos administrativos, assinale que são corretas. Deixa eu botar aqui. A licença. Vamos lá. A licença. E a autorização. São atos administrativos que representam o consentimento da administração ao permitir determinada atividade. O alvará é o instrumento que formaliza esses atos. Por enquanto não vi nada errado aqui. Vamos deixar essa aí. O ato que decreta o estado de sítio previsto na CF é ato de natureza administrativa, de competência do presidente da república. Não, é ato de natureza política. O estado de sítio é um estado especial. O que é o estado de sítio? Mas ele é decretado ou ele é solicitado? Não, ele é solicitado. Não, mas é quando ele fala decretado, no sentido que tem que ter um decreto. É que ele está bypassando essa questão se foi ou não solicitado. Mas quando, mesmo que ele tenha já solicitado, na hora que o Congresso Nacional autoriza, ele faz um decreto. Então, o ato lá do decreto, mesmo com a autorização do Congresso, não é um ato administrativo. Tanto é que você solicita para o Congresso. É um ato político do presidente da república. Tanto é que tem autorização do Congresso Nacional. Ele não está entrando nesse mérito aqui. Ele está dizendo assim, o ato que decreta o estado de sítio previsto na CF, que é de competência do presidente da república, que é um ato administrativo, não. Tanto é que, como você falou, tanto é que mostra-se que não é um ato administrativo, que é uma decisão isolada do presidente. Ele solicita ao Congresso Nacional, solicita ao Congresso Nacional, autoriza e ele decreta. Ele decreta por um decreto mesmo. Então, não é uma decisão administrativa isso. Letra C. Ainda que submetido ao regime de direito público, nenhum ato praticado por concessionária de serviços públicos pode ser considerado ato administrativo. Aparecer essa palavra aqui, não ou nenhum, disso já fica assim, nenhum, sem exceção. Incorreto, né? A gente viu que a concessionária de serviços públicos, em alguns casos, ela faz atos administrativos. Quando a gente vai estudar essa parte de mandato de segurança, você percebe que você pode entrar também com mandato de segurança contra atos, contra atos de dirigentes de concessionárias. Concessionária é essas empresas de energia elétrica, de saneamento, água, luz, esgoto. E aí, o que é que você percebe? O mandato de segurança, você só pode entrar contra ato da administração pública, ou atos públicos. Então, se você pode entrar com mandato de segurança contra alguns atos de concessionárias, é porque pode existir algum ato lá que seja público, né? De direito administrativo. Entenderam? Então, esse nenhum está errado. Em geral, os atos das concessionárias são atos normais, não são atos administrativos, são atos de gestão, mas, em alguns casos, eles podem ser administrativos. O atributo da autoexecutoriedade não impede que o ato administrativo seja apreciado judicialmente julgado ilegal, com a determinação da anulação dos seus efeitos. Porém, nesses casos, a administração somente responderá caso fique comprovada a culpa, esse aqui a gente não estudou. Mas todo o ato da administração pública é chamado teoria da responsabilidade administrativa. Pela teoria da responsabilidade administrativa, a gente, o Estado, eu também como servidor, mas o servidor, a administração pública responde objetivamente. O que é responder objetivamente? Eu não preciso comprovar a culpa. Por exemplo, sendo a concessionária, sendo a concessionária uma entidade que representa o poder público, a responsabilidade da concessionária é objetiva. O que é responsabilidade objetiva? Eu preciso comprovar que houve dano e que houve néxio. Eu não preciso comprovar que houve dolo ou culpa da concessionária. Ou seja, se queimou o objeto na sua casa. Você só precisa comprovar na concessionária de energia elétrica que houve relação entre a queima ou a perda desse objeto com uma prestação de serviço. Ah, mas foi sem querer. Não interessa. Por quê? Porque o Estado responde objetivamente. Então, quando você vai processar o Estado, não precisa comprovar que houve culpa dele. Então, essa parte final aqui da assertiva está errada. Então, ficou a letra A. A licença e autorização são atos administrativos, correto, que representam o consentimento da administração, correto. Um é vinculado e o outro é discricionário. A licença é vinculada e a autorização é discricionária, mas ele não entrou nesse mérito, mas essa primeira parte está correta, ao permitir determinada atividade. O alvará é o instrumento que formaliza esses atos, correto. É a forma que você exterioriza a licença e a autorização. Mais alguma consideração? Não, não, Bata. Vamos lá, a letra A está correta. A gente menciona o caráter negocial das licenças, atos vinculados e autorização atos discricionários. E o fato de ando vai ser informalizado no meio de um alvará. Esse aqui não falou nada disso, mas tudo bem, já respondeu. A letra B era o que a gente botou errado? A natureza administrativa. Não, é a natureza política. Está incorreta, porque a declaração do Estado de SIT é um ato político, não tem natureza administrativa. Letra C, nenhum. Botou aqui nenhum. Está incorreta, admite-se que determinados particulares praticam atos administrativos em nome do Estado, como é o caso de empresas que prestam serviços públicos. Mediante delegação. Segundo Eli Lopes Meirelles, estes são os atos equiparados a atos administrativos. E a letra D é a parte final aqui que está errada. Tem que comprovar a culpa. Está incorreta, como se verá mais adiante. Neste curso, em regra, a administração responde perante os recebidos independentemente de existência de culpa. É o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. As pessoas... Deixa eu mostrar aqui. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, ou seja, o Estado, e as concessionárias responderão que, pelos danos de seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A qualidade... As pessoas, direitos de direito público, responderão pelos danos de seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Acedorado o regresso contra os responsáveis nos casos de doula ou culpa. Mas ele responde objetivamente. No caso de doula ou culpa do agente, quem vai ter que ir atrás do agente é o Estado, não o cidadão. O regresso também, o direito de regresso contra o responsável, ou seja, o direito de regresso contra o responsável é de quem? Da administração, não do cidadão. Então, o cidadão não precisa demonstrar doula ou culpa do servidor. Quem precisa comprovar isso é a administração. Porque, nesse caso, a administração paga e, depois, ela pede o ressarcimento, o desconto no contra-cheque do servidor. Sebrasp, Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, analista judiciário, área judiciária. Vamos lá. Um servidor público praticou um ato administrativo para cuja prática ele é incompetente. Opa! Aqui teve um vício, né? Ele não era competente. Ele teve um vício. Então, vamos lá. Não era tal ato, não era de competência exclusiva. Ou seja, poderia ser praticado, né? Pode ser, na verdade, convalidado por ele. Pode ser convalidado pelo chefe dele. E aí, esse ato é o quê? Inexistente? Não. Ele existe. Irregular? Não, né? Até regular é que não está previsto no regulamento. Válido? Ele é válido, mas, assim, não é o termo correto. O nulo, não, né? E aí, está valendo. Está entre válido, mas ele é válido enquanto você não sabe disso aqui. Mas o correto, ele é anulável, né? Por que ele é anulável? Porque na hora que você tem conhecimento do vício, você tem duas opções. Ou você anula, ou você convalida. O ato que é possível de convalidação, ele é chamado um ato anulável. O ato em que você não tem jeito, não tem como, como é que a gente chama, salvar ele, e aí é anulável. Então, nesse caso, poderia ser aqui, né? Na verdade, deixa eu só apagar aqui. Então, ele é válido enquanto você não sabe, né? Você não sabe se o cara era ou não. Que é o atendente lá do INSS, não podia fazer aqui. Enquanto você não sabe, o ato está válido. A partir do momento que você descobre que tinha um vício ali, uma ilegalidade, você tem duas opções, você é anula ou ele é anulável. E aí ele deu a deixa de qual dos dois você tem que optar, entre o nulo e o anulável. Por quê? Porque ele falou aqui, ó, não era competência exclusiva. O ato que tem vício de competência, que é de competência exclusiva, ele não pode ser invalidado. Ele é nulo. Nesse caso, isso aqui é anulável. Por que é anulável? Porque o cara pode optar e dizer, não, estive esse ato, eu vou lá e vou fazer um novo ato. Ou ele pode dizer, não, mantém o ato, eu convalido que o que você decidiu, o que você fez aí está correto. Então, é um ato anulável. Então, as duas situações em que você não tem como sanar o ato, ou seja, o convalidar o ato, é a competência, quando é exclusiva, e a própria lei do artigo diz quais casos que é competência exclusiva. Então, você tem que decorar isso um pouquinho antes da prova da malida, mas competência exclusiva, você não convalida o ato. Competência exclusiva são decisões de recursos administrativos, decreto regulamentar, e é que a própria lei diz que é competência exclusiva. São quatro casos, não sei se daqui a pouco a gente vai lê-los, mas são quatro casos. Três casos é fácil. Regulamentação, decisões de recursos administrativos, ou seja, se o cara já recorre, você não vai delegar ninguém para decidir o recurso. A pessoa já recorreu para você, não tem como você delegar, então a competência é exclusiva sua. Porque você já é o cara para quem a pessoa está recorrendo. Então, é exclusivo o seu. Regulamentação, decreto regulamentar e as decisões, me esqueci agora, de processos administrativos, tem que ver lá na lei. Tem um quadrinho que a gente pode memorizar. E no caso da forma, se a forma for essencial. Quando é que a forma é essencial? Quando a própria lei diz que tem que ser desse jeito. Tem que ser esse documento. Por exemplo, um documento que é essencial. Por exemplo, transferência de carro, transferência de um apartamento, do imóvel. Tem que ser daquele jeito ali. Se não for daquele jeito, não existe o ato. Porque a própria lei diz que tem que ser aquele documento, aquele CRLV, que transfere o carro de propriedade de uma pessoa para a outra. Ah, mas eu fiz um recibo e a gente foi no cartório e assinou. Não é a transferência do carro. Se o cara for lá com aquele documento e vender para outro, ele vende. Porque o carro continua a citar no nome dele ainda. Então, aquilo ali é essencial do ato administrativo. Então, não houve transferência. Vamos lá. Como se trata de competência exclusiva, o defeito é considerável sanável. Não, como não se trata. Portanto, admite a convalidação. Se trata-se de mero ato anulável. Vamos lá. Ato válido. Conformidade e coordenamento jurídico. Ato nulo. Vício insanável em um dos seus elementos. Ato anulável. Vício insanável. Passivo de convalidação. Ato inexistente. Apenas a aparência de manifestação da administração pública. Vamos lá. Sebrasp. Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Técnico Judiciário 2017. A respeito dos atributos do ato administrativo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha ferramenta. O ato administrativo configura instrumento de realização do interesse público. A razão por que ele tem coincidibilidade como atributo absoluto. Não, né? A autoexecutoridade e a imperatividade não são absolutos. Nem estão em todos os atos. A gente não precisa nem usar a coincidibilidade. A coincidibilidade é a decorrência da autoexecutoridade. E a autoexecutoridade e a imperatividade não estão presentes em todos os atos. Então, não é absoluto. A imperatividade... São os dois únicos, né? São os dois únicos. A imperatividade é a atributo que dota a coincidibilidade em todos os atos administrativos. De novo, né? Dois erros aí. Todos não. Vamos lá. A presunção de legitimidade do ato administrativo é atenuada pela possibilidade de o particular deixar de cumpri-lo? Não, né? A presunção de legitimidade é o contrário. É a que dota o ato administrativo que todo mundo tem que cumprir. Ah, mas e se eu achar que o ato é legal? Aí você... Essa presunção era júris tanto, que a gente chama, júris tanto, eu posso ter prova em contrário. Mas antes de eu provar em contrário, ou enquanto ainda não provei o contrário, eu tenho que cumprir o ato. Então, a presunção de legitimidade e veracidade é que todos os atos presumem-se legítimos e verídicos. Então, eu tenho que cumprir a lei. Porque eles são baseados em quê? Na legitimidade, na lei. E todo cidadão, pelo artigo 5º, inciso 2, ele tem que fazer aquilo que está previsto em lei, né? Ele não pode fazer ou deixar de fazer aquilo que não esteja... O servidor público, ele não pode deixar de fazer aquilo que está previsto em lei. O cidadão, ele só pode fazer aquilo que não está proibido em lei. Mas quando o cidadão, em relação ao ato administrativo, ele tem que fazer aquilo, porque é uma imposição da administração pública. E essa imposição da administração pública, ela tem presunção, não é? Ela não tem uma... Não sei o que eu ofereço a palavra de dizer assim... Certeza. Não tem certeza que é verídico, legítimo aquilo. Mas tem uma presunção, presume-se que é aquilo. Então, eu cumpro, mas vou no judiciário e digo, olha, eu não vou cumprir porque isso aqui está ilegal. Não é legal, não é legítimo. E aí eu consigo depois parar de cumprir esse ato. Mas como existe uma presunção, eu tenho que cumprir. E aqui está dizendo que deixa de cumprir por causa da presunção. Ao contrário. A autoexecutoriedade, como atributo, admite exceções, como nas hipóteses de cobrança de multa e desapropriação. Correto, né? A autoexecutoriedade, ela é aquilo em que dá ao ato administrativo a capacidade da administração pública executar o ato administrativo sem necessidade de recorrer ao judiciário. Mas existem exceções. Por exemplo, no caso de uma desapropriação, não posso chegar lá e desapropriar o cidadão. Eu tenho que pedir ao judiciário para que eu possa desapropriar ele. No caso de uma multa, eu não posso cobrar diretamente. Caso a pessoa não pague a multa, eu tenho que ir no poder judiciário e executar a pessoa. Executar, que estou falando do ponto de vista de cobrança. Então, são duas situações em que a autoexecutoriedade, você não pode deixar de recorrer ao judiciário. A multa, você tem que cobrar pelo processo de execução fiscal. E a desapropriação, você tem que solicitar o judiciário. Senão você vai chegar lá quebrando a casa do cara. Sai, 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 sai aí, que é meu. Não, tem que ir. Que é um caso extremo, né? Não dá para executar direto uma desapropriação. Eu erraria de E aí. Vamos lá. Eu fiquei entre D e E, mas ainda chutaria. Vamos lá. O contraditório e ampla defesa suprime a autoexecutoriedade dos processos administrativos? Não, né? Primeiro, assim, o contraditório e ampla defesa, quer dizer, eles tiram a autoexecutoriedade, se eles tiram a autoexecutoriedade dos processos administrativos? Não, né? É como se eu dissesse assim mesmo, olha, quando tem autoexecutoriedade, em virtude do contraditório e ampla defesa, eu perco a autoexecutoriedade? Não. Dependente da contraditória e ampla defesa, a autoexecutoriedade existe. É como se eu dissesse assim, de novo, quais são as exceções da autoexecutoriedade? É a multa e a desapropriação. São casos que você tem que ir para o judiciário. Agora, o contraditório e ampla defesa no processo administrativo tira a autoexecutoriedade do ato? Não, né? A única situação de que você tem a exceção, a autoexecutoriedade, é na multa e desapropriação, mas isso aqui é porque é no judiciário. Entendeu? E aqui está falando do processo administrativo. Processo administrativo. Foi isso que eu pensei. Eu pensei, processo administrativo, eu linkei a processo judiciário. Eu até pensei nisso aí, que o senhor deu como exemplo, num caso de desapropriação, que eles não fariam de imediato, a pessoa recorreria, só que não é em processo administrativo, é judicial. Foi meu erro, foi aí. Vamos ler aqui os comentários. Para mim, por enquanto, é a letra D aqui. Letra D. Letra D aqui está errada. Deixar de cumpri-lo, todos, absoluto. E esse aqui suprime. Vamos ler aqui os comentários daí. Letra A, está incorreta. A e rigor, o atributo dos atos administrativos é imperatividade, sendo que conhecibilidade é atributo de poder de polícia. De toda forma, este tributo não é absoluto dos atos administrativos, pois não se faz presente em todos os atos. Ok, que é o que a gente botou aqui, absoluto. Letra B, que a gente botou de B, é a de todos. Os atos administrativos têm coercitividade por causa da imperatividade. Está incorreta. Pois nem todo ato administrativo gosta de imperatividade. Os atos negociais, como licenças e autorizações, dependem do interesse do particular para serem expedidos, não havendo que se falar em imperatividade ou coercitividade. Relembrando, os atributos, somente alguns, a imperatividade e a autoexecutoridade. Ou seja, não é em todos que eles vão estar previstos, somente alguns. Presente em todos os atos administrativos, presunção de legitimidade e tipicidade. A letra C está incorreta por causa de quê? A letra C te marcou o quê? Deixar de cumprir. Se tem presunção, não pode deixar de cumprir. Está incorreta. Mesmo se repousar em dúvidas quanto à legalidade do ato administrativo, o administrador, o administrador, não é o administrador, o administrado, não poderá deixar de cumprir. Para que o ato administrativo deixe por esses efeitos, neste caso, o administrador deveria provocar o controle da legalidade do ato junto à administração ou ao poder judiciário. A letra D é o que a gente botou correta, que tem as exceções, a multa e a desapropriação. Está correta. Nem sempre o ato administrativo será autoexecutório. Uma cobrança forçada das multas exige um processo judicial. Estes são considerados exemplos de atos não autoexecutáveis. Já em relação às desapropriações, estas irão admitir a intervenção do poder judiciário quando o particular discorda da medida. Por este motivo, disse que as desapropriações podem ser administrativas, amigáveis ou judiciais, quando não serão autoexecutórias. E a letra E. Contraditória e ampla defesa suprime a autoexecutoridade dos processos e administrativos? Errado. Está incorreto, pois a autoexecutoridade relaciona-se ao fato de se dispensar à breve intervenção judicial para eficácia dos atos administrativos. Mas lembre que é possível a existência de contraditória e ampla defesa no âmbito administrativo. E caso exista previsão legal, o ato resultante poderá ser executado pela própria administração. Além disso, em situações de urgência, o contraditório poderá ser postergado para o momento futuro. Então, está discutindo lá no processo. Finalizou, vai ter autoexecutoridade, apesar de ter tido o contraditório entre a defesa. Letra D mesmo. Questão 46, SEBRASP, Tribunal Regional Eleitoral, Pernambuco, Técnico e Judiciário. Está lá. Cadê? 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 Vamos lá. O atributo que consiste na possibilidade de certos atos administrativos serem decididos e executados diretamente pela própria administração, independentemente de ordem judicial. Ou seja, não depende de ato judicial. É o quê? Auto. Executoridade. Autoexecutoridade. Algumas são facinhas. O enunciado da questão versa a respeito do atributo da autoexecutoridade. segue o nosso quadro para não confundirmos. Atributos. Você tem o pita. Presunção de legitimidade. Administrado é quem deverá provar ilegalidade do ato. Imperatividade. Imposição unilateral do ato. Possibilidade. Autoexecutoridade. Autoexecutoridade. Necessidade de provocar o judiciário. Desnecessidade. Desnecessidade de provocar o judiciário. Tipicidade. ato deve estar tipificado ou nominado na lei. Nem sempre estarão presentes interatividade e autoexecutoridade. Aí, botou aqui. Questão 47. Sebrasp. Conhecimentos básicos. Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ato praticado por usurpador da função pública é considerado ato irregular? Não, né? É inexistente. Por quê? Porque ele usurpou a função pública. É diferente do funcionário do fato. Nesse caso, seria um ato possivelmente irregular com possibilidade de anulação ou convalidação. Por causa da teoria do fato consumado ou da teoria da aparência. Mas, nesse caso aqui, o cara é usurpador. Isso aqui é crime. É um crime. A certividade está incorreta, pois o ato praticado é para aquele que nem mesmo é o agente público, usurpador da função pública, é considerado inexistente. Por quê? Porque isso aqui é crime. Não dá para convalidar um crime. Sebrasp. Tribunal de Contas da União, técnico federal de controle externo. Vamos lá. É proibido delegar a edição de atos de caráter normativo? Correto, né? Você lembra que eu falei que quais são os atos? Os atos dizem que a competência é exclusiva. Quando a competência é exclusiva é porque eu não posso delegar. Eu não posso delegar. Áter de caráter é normativo, ou seja, normatização tem que ser o chefe que é responsável pela aquela área. Não posso delegar, não. Ele delegava. Então, se tiver um vício, se tiver um vício aqui, é um vício insanável. Recurso administrativo. Se tiver um vício aqui no recurso, recorri, recorri, foi, teve um ato, foi denegado, recorri, mas quem fez o ato de analisar o meu recurso foi outra pessoa. Não foi a pessoa para quem eu recorri. Eu não poderia delegar. esse recurso que foi julgado, o ato do recurso que foi julgado é insanável. É anulado, tem que a pessoa efetivamente analisar o meu recurso. Entendeu? Teve um processozinho, meu chefe me puniu com uma suspensão de um dia. Eu recorri para o chefe acima do meu chefe, porque eu não aceitei a suspensão. Aí ele delegou para o meu chefe de novo julgar meu recurso. Meu chefe julgou o recurso, manteve a suspensão. Está correto? Não, está errado. Ele não poderia delegar o recurso administrativo. E já me puniram. Eu recorri da punição dele, não cabe ele novamente me julgar. Justamente o recurso é para que a pessoa acima daquele que tomou a decisão tenha a possibilidade de rever o que foi feito abaixo dele. Então, competência exclusiva tem que estar na lei. Então, são as três situações que esses atos lavam. Questão 49, SEBRASP técnico federal de controle externo 2015. Ao delegar a prática determinada administrativa, a autoridade delegante transfere a titularidade? Não, né? Ele continua sendo titular, ele passa só a responsabilidade de operação, execução, transfere responsabilidade. titularidade sempre fica com a pessoa, você é titular, tanto é que depois você pode fazer o que? Avocação. Avocação. A certiva está incorreta. A titularidade da competência para a prática de atos administrativos é intransferível. Por outro lado, admite-se a delegação do exercício da competência para atos para outros agentes, caso que a titularidade não é transferida, é só a responsabilidade da execução. questão 50, decretos não são considerados atos administrativos? Errado, né? Decretos é uma das formas de atos administrativos. Decreto, portaria... Tem alguns atos, tem alguns atos que nem a gente viu ali em cima, né? Tem alguns atos que eles são de natureza política, aí não são atos administrativos, mas são casos específicos, mas um decreto é uma das formas de exteriorizar um ato administrativo, é um ato administrativo. Mas alguns decretos não são atos administrativos, não quer dizer... Decreto autônomo, por exemplo, né? É, vamos melhorar essa pergunta, não melhorar não, vamos complicar ela. Se ele diz assim, todos os decretos são atos administrativos? Não, está errado. Aí está errado, por quê? Porque tem decretos que são políticos, né? Por exemplo, que decreta estado de sítio, que decreta estado de calamidade, isso é tudo político. que decreta estado de defesa, são tudo decisões políticas. Agora, um decreto regulamentar é normal, é um ato administrativo. Decreto autônomo, um ato administrativo. Decreto autônomo é um ato administrativo? É um ato administrativo. Ele está especificando ali, no caso, distinguindo um cargo vago tal, de um órgão, tem todas as características do ato administrativo. Competência, forma, finalidade, motivo, objeto, cargo da vaga, objeto, extinção do cargo. As ativas estão incorretas. Na medida que decreta o respeito de assuntos administrativos, consiste na esterilização do poder regulamentado. São atos gerais e normativos. Pronto, acabamos aqui dez. Vamos ver quantos que faltam aqui. para ver se a gente cai. Estou partindo de besteira aqui. Espera aí. Não, mas deixa eu ver se são grandes, né? Vamos lá. Cinquenta e seis, não, são pequenininhos. Cinquenta e um ou cinquenta e seis. Vamos acabar? Vamos acabar. Vamos lá, cinquenta e nove. Vamos lá, é só certo e errado aqui, vai rápido. Não vou nem cortar o vídeo, vai ficar nesse vídeo mesmo. Vamos continuar esse vídeo mesmo. Vamos lá, aqui está o cinquenta e um. O aluguel pelo TCDF de espaço para administrar cursos de especialização aos seus servidores constitui ato administrativo, ainda que regido pelo direito privado. Se for regido pelo direito privado, já morreu, não é ato administrativo. Mas o fato de ser aluguel, que é um ato de administração, você está em nível de paridade com o administrado, você não tem o poder sobre ele. Então você está negociando com ele. Então você não tem imperatividade, não tem nada. Então todo contrato de aluguel não é ato administrativo, é um contrato. É horizontal, é um ato horizontal, não vertical, né? Então, errado. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Incorreto. aqui, incorreto. Aqui, incorreto. Eu já tinha colocado. Aqui já está. Então, é um contrato. Primeiro que já é um contrato, não é um ato, é um contrato. Um aluguel é um contrato, não é um ato. E segundo, é direito privado. A CESTIV está incorreta, pois a alocação de um bem pela administração, além de consistir em um contrato, é um exemplo de atuação regida essencialmente pelo direito privado. Portanto, poder ser enquadrado como ato de administração, mas não como ato administrativo. Questão 52, TCDF, analista de administração. Os atos de 2014, os atos administrativos praticados pelo poder legislativo e pelo poder judiciário submete-se ao regime jurídico e administrativo. Correto, se estiverem praticando atos administrativos, eles rejam regime jurídico e administrativo. Está correto. Em caráter atípico, os poderes legislativos e judiciários também praticam atos de natureza administrativa, quais serão regidos pelo direito público, regime jurídico e administrativo. Questão 53, Tribunal de Contas do Distrito Federal, SEBRASCO, Procurador 2013. O ato administrativo pode ser perfeito, inválido e eficaz. E aí? Lembra disso aqui? Não sei se você lembra. Vamos lá. Não sei se... Acho que está certo, mas eu não lembro, não. Tem que ver o... Tem um quadrinho. Vamos lá. Perfeito Perfeito é quando você tem toda aquela formação dele. com o FIFOMOB, todos os requisitos lá. Inválido significa o seguinte, percorrer o ciclo, mas um desses ciclos, um desses ciclos, ele está viciado. Percorreu. A pessoa que... Teve uma pessoa lá que fez, mas é a pessoa incompetente. Certo? Mas ele vai continuar eficaz. Por quê? Porque tem a previsão de legitimidade e veracidade só depois que você vai alegar. Então, ele continua com eficácia. Entendeu? Você pode ter uma invalidade do ciclo dele, foi perfeito, completou o ciclo, só que ele é inválido esse ciclo por algum vício de algum dos requisitos ali, mas ele vai ser eficaz. Então, existe esse ato que é perfeito, ele é inválido porque pode ter um vício de competência, um vício de forma e vai ser eficaz. Quando é que ele é imperfeito? Quando ele não percorreu o ciclo. Qual o ciclo completo no ato administrativo? É quando ele percorre, inclusive, alguns casos com a publicação. Então, não percorreu todo o ciclo, ele é imperfeito. E aí, provavelmente, ele não vai ter eficácia. Vamos ver o quadro lá embaixo para você entender. assertivo estar correta nessa situação foi concluído o ciclo de formação do ato e, apesar de não se encontrar em conformidade com as leis de exigências legais, que é aqui, inválido, inválido, porque não está em exigências legais, encontra-se produzindo os efeitos que eles seriam inerentes. Então, vamos relembrar aqui como é que seria. Um ato perfeito, válido e eficaz. Ou seja, ele é certinho. Concluiu o ciclo de formação, encontra-se plenamente ajustadas as exigências legais e está disponível para a publicação de seus efeitos que eles são típicos. Agora, o ato é perfeito, inválido e eficaz, que é o nosso aqui. Inválido e eficaz. E, concluído o seu ciclo de formação e, apesar de não se encontrar com as formidades de exigências legais, encontra-se produzindo seus efeitos que eles seriam inerentes. O ato é perfeito, válido e ineficaz. Ou pendente. Concluído o seu ciclo de formação, encontra-se plenamente ajustadas as exigências legais, mas não se encontra disponível para a inclusão dos efeitos, a depender do termo inicial. Condição suspensiva ou autorização, homologação, aprovação por uma autoridade controladora. Qual é esse tipo de ato? Aquele ato acabou o concurso, para realmente finalizar o concurso precisa o quê? Da homologação. Então, é um ato ineficaz. Tem o documento de finalizar o concurso, o resultado final, mas ele fica pendente. Ou seja, não tem eficaz ainda. um ato perfeito, inválido e eficaz. Esgotado o ciclo de formação do ato, encontra-se em desconformidade com as exigências legais. E, além disso, está pendente de implementação do quê? De uma condição, de um termo ou de uma autorização, homologação, aprovação por autoridade competente. Ou seja, ele fez todo o ciclo, o Cofifomop, mas ainda está inválido. E, além disso, ainda não foi finalizado. Então, nesse caso, existe, entendeu? Perfeito, inválido e eficaz. Que é esse aqui, o nosso. Questão 54. Os atos praticados por servidor irregularmente investido na função, situação em que a LTE é a função de fato, são considerados inexistentes? Não, inexistentes só na usurpação da função pública. Nesse caso aqui, é um ato irregular, pode ser convalidado. Esse aqui, ele não está usurpando, e foi irregularmente colocado ali na função. Assertivo está incorreto, em virtude da aplicação da teoria do funcionário do fato. Os atos praticados do servidor irregularmente investidos na função, embora contenham vício quanto à competência, são mantidos no ordenamento jurídico por razões de segurança jurídica, boa-fé e presunção da confiança legítima. Questão 55. Cé Braspe, Tribunal de Contas da União, auditor. O fato limitador do ato administrativo e discricionário é o critério da conveniência e oportunidade? E aí? Espera aí. O fato limitador que limita ato administrativo discricionário é o critério da conveniência e oportunidade. Ele é limitador? Não sei. Discricionário é o fato dele poder decidir ali, né? Sim. Na verdade, é o contrário. É o critério da conveniência e oportunidade. É o contrário. O critério da conveniência e oportunidade é que dá a característica para um ato administrativo, discricionário. Não limita, né? Não limita. Na verdade, os limitadores do ato administrativo e discricionário são a proporcionalidade, a razoabilidade, a própria legalidade, entendeu? Porque mesmo que ele seja um ato discricionário, ele tem alguns dos requisitos deles lá, competência, forma e finalidade descrita em lei. Para ele não ser arbitrário. Certivo incorreto. Pelo contrário, a conveniência e oportunidade representam justamente o elemento central do ato administrativo. Os limites e condições impostos pela lei que delimitam a liberdade do administrativo neste caso. É o que consiste no seu fato limitador. Então, a discricionalidade, a proporcionalidade, são limitadores do ato discricionário. mas não a conveniência e a conveniência e oportunidade é que é o requisito de validade deles. 56. Sebrás, Tribunal de Condição da União, Auditor Federal de Controle Externo. Vamos lá. A forma é requisito vinculado e imprescindível à validade do ato administrativo. Correto. A forma, cadê? Temos o co, o co, o fi e o fórmula. a forma, se o fórmula é a forma. Esses três sempre vão estar na lei. Quando for vinculado, o que é que não vai estar na lei? O objeto e o motivo. O motivo aqui e o objeto, o mob. Então, o co, o fi, fórmula, sempre, sempre. Ah, mas é discricionário. Mas tem que ter a competência de quem vai fazer qual a finalidade desse ato discricionário e qual a forma desse ato discricionário. Agora, o motivo e o objeto é conveniência e oportunidade. por isso que ele é discricionário. Então, a forma é requerido vinculado e imprescindível de validade do ato administrativo. Sempre que a lei especialmente exigir determinada forma para a validade do ato, ainda a observância dessa caracter terá nulidade desse ato. Correto. Quando a lei obrigar a forma ou a competência exclusiva, esse ato, se for feito, ele é nulo, descumprindo isso. Então, correto. A administrativa está correta. Sempre que a lei expressamente exigir determinada forma a sua indústria que altera a nulidade. Questão 57. Sebrás, para o Auditor Federal de Controle Externo, Tribunal de Controle da União, a celebrar, com particular, um contrato de abertura de conta corrente, um banco estatal pratica ato administrativo? Não, né? Abriu uma conta corrente? Você foi lá e abriu uma conta corrente na Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. É um banco, mas ela é uma empresa pública. É um ato administrativo a abertura de uma conta corrente? Não, né? Ele está atuando ali como um banco. Certivo incorreto após tratos de um ato praticado pelo poder público que não é regido pelo direito público. A abertura de conta corrente segue a regra de direito privado, sendo considerado mero ato de administração. Então, você vai lá na Caixa Econômica. A Caixa Econômica é uma empresa pública, é um banco, mas a classificação da Caixa Econômica é de empresa pública, faz concurso, faz tudo, né? Você abre uma conta corrente lá, é um ato administrativo? Não. Cé Braspe, Tribunal de Constituição da União, Auditor Federal de Controle Externo, Psicologia. Vamos lá. Tendo em vista a aplicação da teoria da realidade à doutrina administrativista, entende válidos os efeitos decorrentes de ato administrativo típico praticado por pessoa investida de forma irregular em cargo, emprego ou função pública? Eu erraria, isso daria correto. Mas por quê? Não, tá tendo em vista a aplicação da teoria da realidade, né? Seria a realidade... Tá errado, tá errado, tá errado. Eu daria certo, eu erraria, eu erraria. Não, não, desculpa, foi mal, foi mal, foi mal. Entendi, entendi, na realidade, tá correto. Desculpa, tá incorreto. Tá incorreto, porque na realidade ele colocou teoria da realidade versus teoria da aparência. de ato administrativo típico praticado por pessoa investida de forma irregular em cargo, emprego, função pública. Repare que há aparência, não realidade, da legalidade da investidura da gente pública, a qual na realidade foi ilegal. O erro da questão consiste em dizer que esta manutenção dos efeitos do ato se dá em virtude da teoria da realidade, pois é decorrência da teoria da aparência, um dos pilares da teoria do funcionário de fato. A terem o princípio da realidade, segundo Diogo, de Figueiredo, Moreira Neto, parte da ideia de que o sistema legal administrativo não se pode, não se pode construir em um repositório de determinadas determinações utópicas e realizáveis e intangíveis, mas em instrumento sério de cumprimento da ordem jurídica, na disciplina possível da realidade da convivência humana. Tanto as normas jurídicas quanto os seus denominamentos de execução, administrativos e judiciais não devem veredar pela fantasia nem tampouco exigir o realizável, como bem se exprime o brocardo de ad impossibilitia possibilícia nemotenuto. É impossibilitado aquilo que não nemotenuto, aquilo que você não pode fazer, não sei, não entendi. Nemotenuto, você não pode ter, né, ter, fazer, tenitu, tenitu, possível. Então a teoria da realidade que ele está falando aqui é o seguinte, aquelas imposições, imposições que são fora da realidade. Por exemplo, eu quero que o servidor público, né, só mostrando aqui o que ele está querendo falar, seja, sei lá, um cara esbelto, sempre dentro do peso, né, e, não sei, você impor no ato administrativo uma coisa que seja irreal, ou seja, que é impossível na realidade ser cumprido. ele sabe que 50% da população está acima do peso. Então eu só vou aceitar servidor para trabalhar no meu setor, na minha sessão, o cara que está dentro, né, do peso. Então isso é uma, é impossível, né, teoria da realidade. Ou seja, você só pode impor, só pode disciplinar aquilo que esteja dentro da realidade de convivência humana, entendeu? Dentro do razoável, praticamente, como se fosse uma teoria da razoabilidade. A gente não deve enveredar pela fantasia, nem tão pouco exigir o quê? O irrealizável. Quero que todo servidor seja formado, sei lá, pela UNB e tenha doutorado. Então não faz sentido. É praticamente irrazoável. Questão 59. Botei aqui? Não. Aqui. Errado. Botei. Finalizar a última questão aqui. Eu botei, botei, botei. Questão 59 para finalizarmos a postila e a aula de hoje. Vamos lá. Sebraspo, Terminal de Constituição da União, Distrito Federal de Controle Externo. A presunção de legitimidade como atributo do ato administrativo representa a faculdade, apresenta a faculdade, apresenta a faculdade ou a prerrogativa conferida da administração pública para impor unilateralmente obrigações aos administrados interferir na esfera-lei independentemente de anuência prévia? Isso é imperatividade. É errado, né? Ele botou aqui no começo. Legitimidade. Está errado. A restituição está incorreta, pois esse conteúdo se aciona a imperatividade. Não há. A imposição é imperatividade. A desnecessidade do judiciário é auto-execitoriedade. Às vezes você mata uma questão só por uma palavra, né? Aqui, ó. Quando eu vi aqui, unilateralmente, eu já liguei à imperatividade. Eu disse, não, legitimidade não é. Então, a palavra meio que está ligada. Então, acabou o ato administrativo para a gente. É isso. Professor, obrigado. Bom dia. Bom dia. Amanhã, amanhã, amanhã a gente faz aquela aula lá sobre o monitoramento. Muito importante, tá, pessoal? A gente está gravando aí, né? O senhor pode explicar, professor, como vai ser a aula? eu vou ver aqui como é que eu vou fazer. Como é que vai fazer? Porque, na verdade, eu tenho que fazer antes, até para eu, né, ver se vai dar certo o filtro, se eu não ficar tentando o filtro, ah, não deu, não deu. E eu já fiz isso pra mostrar o que é que a gente pode usar na plataforma, verificando, assim, aquilo que mais cai dentro de cada assunto. Então, eu vou fazer o concurso como a Ludwig, não tem interesse no INSS, vou fazer o concurso do INSS. Quais são as disciplinas que caem? A CSS. Ok, vou entrar na disciplina X, Direito Previdenciário. Na hora que eu faço o filtro do Direito Previdenciário, eu faço um conjunto de situações, pô, Direito Previdenciário é gigante. É gigante. Na faculdade, é um, dois semestres. de Direito. Mas, dentro do Direito Previdenciário, o que é mais cobrado em concurso? Ah, tal assunto. Dentro desse assunto, qual é o item mais específico que é recorrente? Esse aqui. É que nem quando as pessoas falam a Direito Constitucional é Artigo 5º, é o que mais cai. Ok, mas baseado em que? Estatística, você vê todo o filtro que você faz em Direito Constitucional, você vê que o Artigo 5º é que é mais cobrado, é o maior artigo também da Constituição. Tem mais de 70 incêndios. Mas não é só isso. Tem alguns que são mais cobrados ainda dentro do Artigo 5º. É isso que faz o refinamento do seu estudo. É você saber especificamente, cara, isso aqui eu não posso errar. Tipo assim, se eu errar, eu já estou fora do jogo. Eu não estou nem brincando ainda de fazer concurso. Então, esse tipo de conhecimento é essencial. Tipo assim, vou descer para o play, eu tenho que saber jogar. Então, vou fazer concurso, primeiro eu já tenho que aqueles que são assuntos que, tipo, são, tipo assim, tem que estar no sangue, aí esse aí eu tenho que decorar, tenho que memorizar, tenho que ter mapa mental, tem que estar no sangue. que é os outros que vão te classificar dentro das vagas. Agora, esse é que vai te aprovar. Então, amanhã eu explico. Existem aqueles assuntos que te aprovam. Tipo assim, se você não souber, você já está reprovado. Aqueles aí te aprovam. Aí, para eu entrar no número de vagas, aí tem que ter mais conhecimento, tem que ir agregando mais. Mas esse conjunto mínimo que toda prova é cobrada, você tem que saber. Se você não souber, você nem está brincando ainda. Na hora que você sabe aquele, você sabe que seu nome vai começar a aparecer. como aprovado. Agora, uma coisa é ser aprovada, outra coisa é ser classificada dentro do número das vagas. Aí você vai ter que adquirir mais e mais conhecimento, fora daquele núcleo que sempre cai. Entendi. Vamos lá. Tá ok, professor. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia. Um abraço, pessoal. Tchau.